Fala galera Rafa Binaria, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2017 aqui no canal E chegamos no grande prêmio de Monza GP da Itália, uma pista muito querida por mim Eu acho que é uma das mais fáceis e mais legais ao mesmo tempo Ela tem retas enormes, eu acho que é a pista, eu acredito que deve ser a pista que mais esfola o motor E que você mais precisa usar as misturas ricas, porque ela é a base de reta É reta e chicane, reta e chicane, quer dizer, é só frear, acelerar, fechar o olho e foi né Então cara, o carro tá bom, tem motor, tá um canhãozinho, então eu espero um excelente resultado Galera, resumindo aqui, nós estamos com 1.224, já fiz o treino livre E precisaríamos de 1.250, eu quero liberar isso aqui pra baixar mais um pouco o valor Porque eu quero comprar algumas peças e dá vontade já de comprar uma Mas cara, a economia é grande de 100, 100, 200 e 200, você economiza um monte, sabe Então essa era a meta, eu vou continuar mantendo a meta, esperar mais um pouquinho Um trocadinho só pra melhorar aí e diminuir 20% o valor da peça, beleza? Nós vamos estrear o nosso último motor novo nessa pista Então o motor 4, nós estamos, tá zerado Só pra vocês saberem, nós temos o motor 3 com 30% médio Que dá pra uma pista mais fechada, quem sabe com o Singapura Nós temos o motor 8%, semi novo, quer dizer, novo, vamos dizer assim E temos outro motor novo que usamos na última corrida Vamos usar o último motor zerado, né, como eu falei E pela minha estratégia que eu tô montando aqui, galera Eu vou abrir bem o jogo pra vocês Nós estamos muito bem, é lindo de ver essas últimas vitórias Mas essa é a última pista que, digamos assim, que eu me sinto à vontade E que eu corro bem É Itália-Monza Depois a gente vem em Singapura, eu não gosto É uma pista, digamos assim, relativamente nova Digamos assim, são pistas sem muita tradição, vamos falar assim Pode ser o espetáculo apático Mas são pistas relativamente novas aí nos calendários, né Se for comparar com o Monza, Bélgica, Hungria, né E por aí vai Então, ó, Singapura Malásia Opa, Japão Tira a Japão daí Japão é difícil Não ando também, mas não tá nesse meio Japão é uma pista super tradicional Estados Unidos México Aí vem as duas últimas Que eu me garanto um pouco mais Que é Brasil e Abu Dhabi Então nós vamos passar por um período sombrio aí Onde eu tenho que buscar Um excelente resultado na Itália Tá? Eu vou me esforçar muito Pra buscar mais um excelente Milagre aí Na Itália Porque depois vai ser complicado Vai ser muito complicado pra mim As pistas demandam tempo Demandam conhecimento Vai demandar aerodinâmica Chassi Que nós não temos mais Tínhamos na última Comparado aos outros Mas hoje nós não temos O pitlane será aberto Em instantes Estamos quase na hora Da classificação Para o grande prêmio Da Itália Aqui em Monza Que não me venha com sombra aí De novo, hein Nem chuva Por favor, Júlio Então Anthony Davidson Você vem observando bem esses pilotos Como acha que eles lidam com a pressão De tentar fazer uma volta perfeita? O mais importante não é como lidar com a pressão E sim como eles abordam o risco Quanto risco eles estão dispostos a correr? Eles estão sempre equilibrando o carro No limite da aderência em cada freada, curva e tração Durante uma volta é fácil errar esse equilíbrio Por isso conseguir uma volta perfeita é quase impossível Então vamos lá Já quero olhar o tempo aqui Que eu fiquei preocupado Vamos ver Cadê o tempo da pista? Vamos ver Ah, corrida vai ter chuva, galera Porcaria, hein Qualificação nada A princípio tá dando, cara Que vai ter chuva Durante a corrida, galera Aí quebra, gente, né E aí quebra a gente Preocupante aqui Vou pensar o que eu vou fazer Porque tava um solzão no treino livre Absurdo, sabe E eu fiz uma configuração pra reta, né Então, ó Tava com nada de asa aí Tá Eu vou tentar me qualificar e sumir aí Vamos ver o que a gente consegue fazer Mesmo assim Ela não precisa de muita asa Mesmo se chover, né Eu vou... Vai ser parque fechado Vou botar um 3 aqui só Pra garantir durante a corrida Só Não ficar tão solto assim Mas eu queria botar a 0 aí E ir com tudo Sentir como que tá o carro aqui Vambora Vim a distracionar um pouquinho ali Não tem problema O que a gente consegue fazer Desquebrar Esses bugzinhos aí de sombra Já aconteceram em alguns vídeos meus, sabe A sombra fica bem feia No Brasil aconteceu isso Acho que no passado Estamos com pouco combustível Você precisará retornar aos boxes Nas próximas voltas Depois que a gente manda calar a boca A gente é grosso, né Dá vontade de chegar no box Meitado em cuba nesse cara aí Vamos lá, galera Tão que vem Tava acertando bem tranquilo Eu não preciso nem fazer esforço Pra acertar aqui Ombro Opa Só tá atrapalhando Tá muito feio o visual, cara Muito feio Ó, as manchas na pista aí Não sei se eles devem arrumar No próximo Ó, ficou até escuro Pra mim saber a entrada Mas olha O carro tá um canhão, cara O carro tá um canhão, cara Segundo lugar Beleza, galera Segundo lugar Oito décimos do Hamilton Tá ótimo Beleza Pra Q1 tá excelente Quase um segundo aí Do Lewis Hamilton Deve ir pra casa do 22 E vamos tentar melhorar aí Mas tá legal Tá exatamente da forma que eu esperava Seria excelente Uma boa posição Pra tentar assumir bem No começo da corrida, né Que a corrida vai ser aquelas Já tô vendo, galera Vai ter muita coisa aí Acabamos melhor do que o primeiro O carrinho andando muito, hein, galera Olha Quem diria Foi um bom chiquinho Tava tão bonita a pista No treino livre Com o sol Sem esses Musgo aí E aí um pouco a saída aí, hein O combustível está acabando Já foi quase tudo Venha para os boxes Em duas voltas Beleza A temperatura da pista Deve estar um pouco baixa Então a... Tá faltando um pouquinho De gripe aí Talvez Vamos ver Talvez a gente nem faça Um tempo melhor Do que uma aí Eu errei aí Com as saídas Boa Vamos ver Exatamente um reloginho, cara Recuperando no final Exatamente como Q1 Mas, cara Tem que melhorar muito, galera Só que eu vou pegar uma posição boa Eu tô falando Só de motor Não vive um carro, né Conjunto Ele tá meio manco Olha, já pioramos um pouquinho A Ferrari já botando Seus dedos ali Né Alguma coisa aconteceu Com a... Com a Mercedes, né Que caiu Estamos exatamente Oito décimos A um segundo Atrás dos caras Vamos ver quem são Os nossos rivais As Red Bull, né Eu queria, cara Beliscar Vai ser difícil Fazer pole Vou ser bem sincero Mas eu queria Beliscar um... Quarto, terceiro lugar Seria excelente Um terceiro Sair atrás do primeiro Seria muito bom Vamos lá, galera Q3 agora Não pode ter erro A volta tem que ser perfeita Vamos lá, cara Vamos lá, vamos lá Nossa, melhor Entrada e saída Vamos ver as outras Vamos fazer bem fechado Aqui Joguei o Sucuruti Bem embaixo do carro Vamos ver se deu certo Nossa, colocamos até antes Ali a mágica O carro tá rápido Não sei se tá no limite Mas a volta tá boa Tá muito boa Essa foi a volta mais rápida Fantástico Baixamos 510 Vocês verem como... Caramba Pra vocês verem como tava difícil Fazer a volta boa aqui, cara Que isso, cara É uma pista onde... Não tem muito erro, cara Ou você tem carro Ou não tem Não tem muito o que fazer Baixei meio segundo Normalmente eu venho trazendo Meio, meio e meio, né Às vezes meio, meio e um, né Cara, baixei o Q1 e Q2 igual E o Q3 baixei meio segundo E longe de entrar na casa do 22 É, galera Tô aqui na torcida Estamos ainda em terceiro Tá? Com o primeiro setor milagroso O segundo aí, ó Vindo de um em um décimo E com o terceiro setor ruim, cara Então o nosso... Aonde precisa de asa, né Parabólica ali Eu acho que... Eu acho que realmente ali Tá fazendo um pouco a diferença E dá pra ver claramente O nosso carro tem asa O treino classificatório terminou Estamos prontos Pra uma corrida empolgante amanhã Pensei que nós íamos de terceiro, cara Os três primeiros são Vettel, Raikkonen e Lewis Hamilton O grid está pronto Agora só falta a corrida Voltaremos amanhã Pra acompanhar toda a emoção Até lá Tchau Galera, a minha meta era terceiro, né Eu tava feliz aqui Pensei que não tinha Mas a Ferrari vem destruindo aí, tá É, vamos lá Positivo de estar em quarto lugar Eles vão largar no lado limpo E a gente vai largar do lado De dentro sujo Então se eu conseguir largar bem E jogar esse carro lá na ponta É capaz a gente conseguir A primeira perna ali A primeira curva logo que tá na frente Tá, então não é ruim Tá, o quarto lugar não é ruim É... O Vettel baixou Eu pensei que eu ia conseguir fazer Na casa do 22 E eu pensei que esses caras iam fazer 22 baixo Não sei o que aconteceu Parece que ninguém conseguiu andar bem Sabe Eu sinceramente esperava que todo mundo ia baixar um pouco mais o tempo Mas é isso, galera A corrida amanhã promete Vai ter chuva Vai ter parada Vai ter batida Vai ter reta Vai ter aumento de chuva Cara, aquela novela mexicana pra vocês Esperem Que amanhã vai ser Muito legal Galera Fiz o meu possível Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilha Aquele abraço Fiquem com Deus Fui